Nesse exato momento, a maior corretora de criptomoedas do mundo, a Binance, ela está aí no foco. Isso porque a gente já viu a quebra da corretora FTX, a gente já viu aí a quebra do ativo da Terra Luna, na verdade o ST que puxou Terra Luna junto, que puxou o resto do mercado. A gente já viu aí Celsius e várias outras empresas quebrando. E a Binance, como é a maior corretora de criptomoedas do mundo, ela está sempre aí sob vigilância dos órgãos regulamentadores e dos olhares curiosos que olham, não de forma pejorativa, mas o dinheiro das pessoas está lá. Então é interessante que a gente fique esperto a respeito do que está acontecendo. E pensando nisso, a Binance então foi questionada em determinados pontos, e sempre é questionada na verdade, sobre a questão de informações privilegiadas que funcionários podem ter em determinados momentos. E ela está implementando algumas políticas. Então olha isso aqui. A Exchange Crypto Binance tem sido importante, foi um ponto de discussão, desde a queda da FTX, dentro e fora da indústria cripto. A empresa e seu fundador Shopping's House estiveram sob um microscópio na tentativa de manter a gigante da linha. Em 10 de janeiro, surgiu um tweet sobre a política de funcionários da Exchange de criptomoedas para impedir o uso de informações privilegiadas. Ele alegou que os funcionários da Binance de qualquer classificação não têm permissão para participar de negociações pessoais de curto prazo e devem manter posições por no mínimo 90 dias. Olha só. Então a gente chegou a ver até um... Eu até cheguei a compartilhar aqui com vocês em um outro vídeo, a informação de que tem uma pesquisa que fala aí que normalmente o ativo demora 3 dias para cair. Então uma pessoa que é um funcionário da Binance e começa a trabalhar com a corretora, ela tem que ficar com o ativo, se ela faz uma compra, ela tem que ficar no mínimo 90 dias com ele. E isso daí é algo... 90 dias é uma eternidade no nicho das criptomoedas. Quem faz operação, quem entende, sabe que sim. Mas é claro que, gente, vamos ser sinceros, a gente está falando aqui do mercado das criptomoedas. Isso daí adianta alguma coisa? Não adianta. Então o que a gente faz? Eu já trabalhei no mercado tradicional, no mercado financeiro tradicional. E se você trabalha em corretor ou dependendo do seu posto de trabalho, você não pode nem operar, nem em questão de usar certas informações. Você não pode operar. Corretora tradicional, estou falando. Daí o que o pessoal faz? O cara vai lá, coloca o CPF da namorada, da esposa, da mãe, do pai, enfim, e opera. Então assim, eu entendo que tem que ter esse tipo de medida por conta de informações privilegiadas e tudo. Tem que ter esse tipo de ação para... Até porque existem um conjunto de regras aí que órgãos regulamentadores sempre ficam exigindo das empresas. Então tecnicamente as empresas têm que fazer. Só que, do meu ponto de vista, isso daí não garante nada não. Todo funcionário está sujeito a uma retenção de 90 dias em qualquer investimento que fizer. E os líderes da Binance são obrigados a relatar qualquer atividade de trading trimestralmente. Então assim, eu acredito que a Binance é uma empresa idônea dentro do mercado das criptomoedas. Mas ao mesmo tempo, toda empresa talvez cometa alguns erros. E do meu ponto de vista, alguém acreditar que isso daí vai funcionar alguma coisa, é uma besteira.